Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu trouxe mais um experimentando produtos aqui para vocês e o produto que eu vou experimentar hoje é essa carne mui daqui ó da Swift. Gente, é a primeira vez que eu compro e aí eu vou dar para vocês aí a minha opinião e falar né se essa carne aqui, e o que eu achei dela. Acompanhe esse vídeo até o finalzinho para a gente saber aí qual é o resultado aqui dessa resenha, dessa avaliação dessa carne da Swift. Bom gente, olha só, essa carne muída aqui da Swift, ela vem aqui ó nessa embalagem, essa embalagem aqui ó vem com meio quilo de carne, aí aqui tá escrito que é carne muída de paleta. Gente, o que eu achei mais interessante aqui, quis mesmo experimentar essa carne muída aqui da Swift, é que normalmente a gente descongela né a carne quando a gente tira assim do congelador para na hora de preparar né. Essa daqui ó, ela é direto do freezer ao preparo, eu achei isso super interessante, achei super prático também, a gente não precisar e descongelar, eu acabei de tirar ela do freezer, não vou descongelar, já vou começar aqui a preparar aqui para a gente ver direitinho como ela é. E assim gente, olha, ela vem aqui ó, numa embalagem bonita né, vem assim uma parte aqui transparente para a gente ver como ela é lá dentro, ela é toda soltinha, olha só gente, ela é toda granuladinha, eu gostei bastante. E assim ó, na parte, na parte de trás aqui da embalagem, vem algumas informações aqui do produto né, tá escrito olha, produto soltinho na embalagem, este produto é um produto congelado individualmente, vem soltinho na embalagem para facilitar o seu dia a dia, você retira da embalagem apenas o que for consumir e prepara receitas deliciosas, é do freezer direto para o preparo. E aí vem aqui, olha, mais algumas informações aqui da carne, dica de preparo. E é isso gente, aí eu vou mostrar aqui para vocês o meu modo mesmo de preparar, eu quero preparar ela assim de uma maneira simples, que é para eu saber mesmo aí o sabor dessa carne, a textura, tudo direitinho. E eu vou mostrar aqui o passo a passo e vou fazer uma resenha aqui no finalzinho para vocês. Ah gente, lembrando que essa embalagem ó, ela é super fácil aqui, abre fácil né, olha só, aqui vem destacado ó, super facinho ó. E aí vem com aqueles ó, super fácil aqui de abrir ó, tá vendo? Tipo esse zíper aqui ó, e realmente gente ó, ela tá congelada e dá para ver que ela tá ó, soltinha. E aí a gente pode assim pegar a quantidade que a gente quiser preparar aqui no momento né, fechar aqui de novo ó, a embalagem e voltar ela para o congelador, isso que eu achei bacana também, super prático. E vamos lá gente, preparar essa carne aqui para saber se ela é boa mesmo. Gente, como eu falei para vocês, eu vou preparar essa carne moída de uma maneira assim bem simples, então olha, eu vou usar aqui uns temperinhos básicos mesmo, mas vocês aí também, se vocês forem experimentar, vocês podem aí usar os temperos que vocês mais gostam, no meu caso aqui eu vou usar, olha só, uma cebola pequena bem picadinha, três dentes de alho picado, eu tô usando aqui ó, salsa picadinha, porque eu vou finalizar a carne moída com essa salsa. Peguei uma colher de chá de chimichurri, vou usar sal e pimenta do reino a gosto e uma colher de óleo. E é isso gente, eu quero fazer assim mesmo, uma carne bem básica para saber mesmo o real sabor aqui dessa carne aqui da Swift. Então vamos lá gente, eu vou começar aqui então preparar nossa carne moída, eu vou colocar aqui ó, numa panela o óleo, mais ou menos uma colher de sopa. Vou começar aqui ó, a fritar o alho e a cebola e daqui a pouquinho eu já acrescento a carne moída. Eu só vou dar uma refogadinha mesmo aqui antes no alho e na cebola. Gente, eu não sei vocês, mas eu adoro experimentar assim esses produtos assim práticos, sabe? Que principalmente esses assim, que a gente não precisa descongelar direto do freezer pro forno ou pro preparo. Nossa, eu adoro essas coisas. E é bom né gente, a gente experimentar aí produtos novos. Tudo que possa assim facilitar a vida da gente na cozinha é bom né, então vale super a pena assim experimentar. Gente, agora que a cebola já deu uma leve murchada aqui, eu já vou vir aqui com a carne molida. Ó, de congeladinha ainda direto da embalagem, vamos ver né. Gente, aqui vem meio quilo. Eu acho que eu vou fazer aqui ó, uns 400 gramas. E assim ó, sobrou um pouquinho, tá vendo? Eu vou fechar aqui e já vou voltar com esse restinho aqui e lá pro congelador. E aí gente, olha só, durante esse processo aqui de preparo, eu vou fazer normal né, eu vou refogar aqui e assim gente, mexendo sempre também pra que a carne moída fica soltinha né, fica soltinha. Olha só, como ela está ainda congelada, deu até uma esfriadinha aqui ó, na panela aqui, nos ingredientes aqui. Mas é isso mesmo gente, mas olha só que maravilha gente. Realmente, ela fica bem soltinha e isso facilita mesmo aqui ó, na hora de refogar. Gente, acabei colocando aqui o restinho aqui da carne moída que eu tinha colocado de volta no congelador. Porque meio quilo também não é tanta carne assim né, aí eu tô fazendo tudo mesmo. Mas é aquilo, se você não quiser fazer tudo, coloca aqui o que você vai preparar e guarda, veda aí direitinho ali a própria embalagem e volta com ela pro congelador. E vamos lá aqui ó, dar continuidade aqui. Por enquanto tá super fácil aqui ó, de mexer, não tô tendo dificuldades. Realmente ela vem assim ó, granuladinha, soltinha, tô gostando muito por enquanto. Gente, eu tô voltando aqui mostrando o passo a passo aqui da preparação dessa carne, porque realmente gente, é interessante a gente observar assim ó, a facilidade aqui ó, na hora de preparar essa carne. Realmente assim, eu tô bem impressionada viu. Vem escrito na embalagem assim, que esse produto ele é congelado individualmente. E realmente, ela vindo toda separadinha na hora de refogar, olha só, eu não parei de mexer né. Mas não fica aquelas bolinhas sabe, de quando a gente congela uma carne comum sabe, carne moída comum. Essa daqui, olha só gente, como ela já tá soltinha. Então vamos lá, eu vou refogar ela mais um pouquinho. E aqui agora ó, eu já vou começar a temperar essa carne. Já vou colocar aqui ó, o chimichurri. O sal gente, a quantidade é a gosto. Aí vocês veem direitinho aí né, vai provando, não salva de uma vez só. Pimenta do reino, pode usar pimenta calabresa. E vou continuar aqui gente ó, fritando mais um pouquinho essa carne. E eu tô achando bem interessante também gente, que ela não acumulou água aqui ó, no fundo da panela ó. Eu até pensei que ia acumular muita água aqui né, porque como ela já veio direto congelada. Mas tem assim ó, um pouquinho só de água, bem pouco mesmo. É até bom mesmo, que ajuda aqui a cozinhar aqui ó, refogar a carne e ela fica cozida direitinho. Então ó, vou fritar mais um pouquinho aqui e aí ela já tá pronta, eu tô achando super rápido. Olha só, aqui ó, eu já tô fritando ela já faz um tempinho e assim gente, pra mim tá ótimo. Então assim, olha só, já tá bem fritinho aqui. E agora eu vou finalizar aqui ó, com a salsinha. Se tiver cebolinha aí também pode, viu? Uma delícia, claro. E assim gente, foi bem rápido aqui de preparar essa carne. Eu tô achando assim, que ela ficou bem soltinha aqui na panela. Ó gente, eu vou desligar aqui ó, só vou misturar mesmo aqui, direitinho aqui na panela. E aí eu já mostro aqui pra vocês direitinho. Eu quero mostrar aqui pra vocês gente, olha só como essa carne moída, ela vem fininha. Olha como ela fica fininha e bem soltinha. Eu gosto de carne moída assim gente, soltinha e bem fininha também. Tanto é que quando eu vou num açougue comprar a carne moída né, eu peço pra moer duas vezes. Agora essa daqui gente, da Swift, olha isso como ela vem bem fininha mesmo. Eu adorei aqui preparar, foi um preparo rápido de no máximo aqui gente, olha aqui no fogo uns 10 minutos. E aí agora eu vou provar aqui né, pra falar pra vocês aqui a minha opinião sobre essa carne. Gente, chegou a hora aqui de eu experimentar essa carne moída aqui da Swift. Vocês viram aí que eu preparei de uma forma bem simples mesmo. Sem colocar batata, cenoura, legumes né. Que é realmente pra eu saber assim o sabor mesmo, original da carne. Então eu não quis colocar muita coisa mesmo. Pra eu provar ela aqui ó, bem naturalzinha mesmo. Gente, como eu falei pra vocês, ela é bem soltinha assim essa carne. Ela é bem fininha, como eu também gosto de carne moída assim. E vamos lá né, o saborzinho, deixa eu comer mais aqui um pouquinho. Gente, eu não sei se já é porque eu gosto de carne moída, mas assim, eu sei diferenciar, é claro que é bom do que é ruim né. Essa carne aqui moída, pelo menos assim, pela primeira vez eu experimentando, eu tô adorando Gente, gostei realmente muito dessa carne. Eu achei ela assim ó, super saborosa. Claro né gente, que na hora do preparo você tem que caprichar aí nos temperos né, fazer ela bem temperadinha e tudo. Mas assim gente, eu amei realmente essa carne, de verdade, vale super a pena. Como eu falei pra vocês, eu sei que tem assim, vários tipos de carne. Essa daqui ó, é paleta. Então assim, essa que eu experimentei hoje, tá super aprovada, eu adorei. Muito saborosa mesmo gente, super fácil de preparar. Então aí, pra vocês também que como eu não conhecia, se vocês quiserem experimentar, vale super a pena gente. Gente, realmente ela é muito saborosa, muito gostosa mesmo. Eu adorei.